E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo. Por quê? Nubank. Dessa vez vamos tirar a dúvida do nosso amigo Renison. Irineu. Oi, como eu comprei na Ebay com o Nubank, comprei e deu erro. Ops, eu usei o cartão físico. A compra é com ele ou é o cartão virtual? Pode ser um dos dois, né? Como eu já vou fazer uma compra no AliExpress, então vamos usar o meu cartão virtual pra ver se a compra vai ser concluída, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então beleza? Vamos abrir o aplicativo aqui da Nubank, né? É claro. Vamos na opção cartão virtual. Vamos desbloquear o cartão, que isso é muito importante, né? Desbloqueio do cartão. Já desbloqueado, então vamos lá. Vamos nas compras. Aqui tá já selecionado o aparelho eletrônico que eu quero comprar no Ali. Bacana aqui, pode parcelar até seis vezes sem juros, hein? Vamos lá, comprar. Ok. Vamos na opção aqui do cartão, né? Vamos digitar aqui o cartão virtual. Aqui já digitado o número. Vamos na opção nome de titular, né? Data do vencimento do cartão, né? Data do vencimento. O vencimento do cartão, né? Código de segurança. Ok. Vamos confirmar. Fazer o pedido. Pagamento realizado. Seu pagamento foi recebido. Agora vamos ver aqui no Ali, né? Vamos no Ali. Agora vamos ver aqui no aplicativo se já consta o pagamento. Vamos lá. Opa. Já recebi aqui a mensagem, hein? Realizado o pagamento, né? Vamos aqui na opção dos meus pedidos. Opa. Olha aí, pessoal. Já foi concluído o pagamento, beleza? Valor de cento... Não. Cento e quatro mais o frete, né? Vamos lá. O valor aqui vai ser... Embanks Alipay. Alipay. Cento e quinze reais e setenta e dois centavos, né? Esse aqui é o valor do produto, que é cento e quatro mais o frete. É isso aí, pessoal. Compra concluída com o cartão virtual, hein? Beleza? Nosso amigo... Remison. Eu não sei como você fez, Remison. Se você desbloqueou o cartão, fez a compra e aguardou o processo pra você estar bloqueando de novo. Então você tem que... Depois que você desbloquear o cartão, fazer a compra, você tem que aguardar. O pagamento ser concluído. Depois que o pagamento é concluído, você pode bloquear o cartão. É isso que eu vou fazer agora. Vamos lá. Como já caiu o cartão. Cartão virtual. Bloqueado o cartão virtual. Né? Beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.